Escova-te Minha dasa roda de mim A desalada Minha dasa roda de mim 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Vocês estão fazendo isso, mas isso vocês têm um poder. Eles precisam desviar e que cada um dos quereão eles são. Vocês estão fazendo isso. Mas se você perdeu isso. Vocês estão fazendo isso para te fazer isso. Quando você sai de vocês e quando é você vê isso, eles fizeram isso. Não beijo essas coisas, mas nunca esse dia. Quanto isso é um processo? Quanto isso é? Quanto isso? Como isso é que a Senhor de Tôba e o Alhuajú nos velhos da doutrina O que é que é que nós vivemos, que nós vivemos então Então nós visitamos o qual a a gente Parece um mil Próximo início da nossa opinião, Amém. 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 O que é isso? Não, 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 não. Os tempos que nos foram fechados nos os ditados nos chegam. Os tempos que estão assistindo vão ser fechados nos Vziehos. Os tempos são fechados por 55 anos. Os tempos que estão Vê-nos e seus amigos atrás são fechados por 49 anos. O que é isso? O que é isso? ele é o que diz o meu trabalho pelo homem que você vai comprar eles não vão combater o que ficam se tornam os pequenos eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui porque eu fico para mim eu vou ficar aqui e ela vai ficar aqui Isso não é um problema. O meu pai, quem era brasileiro, que era um problema, e a gente não conhecia. Mas eles não conhecidos têm a causa disso. Mas as pessoas nas falhagens, eles falham em mal. E por isso. Quando eles começaram a fazer entretenimento, eles ficam felizes, eles ficam felizes... ele pareceu em셔서 disso. Mas agora eles começaram a fazer entretenimento. Todos eles ficam felizes, pronto eu tenho aqui aqui eu tenho aqui eu tenho aqui eles estão aqui 30 metros que eu tenho aqui tenho aqui eu tenho aqui tem aqui eu tenho aqui que eu vou fazer que não vai pra eles ir com o melhor com a filha e que eu que eu eu que que eu que eu Oups devia acertar um caminhoкой, ả de longe e acertar. E como se faz nós, esse é o melhorário você tem de ser dessa97 speculation. Nós precisamos Make-nos, nos bancos te dica à lá, a Kitara da Qu Hoff Cream, a Kitana da Qu Hoff Cream, a Kitana da Qu Hoff Cream, a kitana da Qu Hoff Cream, a fronteira da Qu Hoff Cream, O que é isso? Para um Eles não se reumem a fazer. Mãe eu, porra de malta, não tem cabeça corretiva, Não我就 conveni que eles se sentem. Não eu não tenho que gerar respeito, mas a forma que eles terminam. Mas a gente está vendo que não estávamos com a corretiva, que é que eles nos fazem cada vez, e eles já nos ajudam com a corretiva. Nós nos vemos aqui que a corretiva é e a corretiva. Então, eu te dou um... o trabalho vindo para você nós temos que ver nós temos que ver mas temos que ver nós temos que ver isso é ele eu sou ele eu sou ele eu sou ele que você aproveita para que vocês o que você é? eu sou eu quem é que você fala? como você faz? como você faz essarapidade? eu tenho que ver você faz esse livro que você faz se, você faz a sua vida entre você faz Então, a gente achou que esta Firenay tem um futebol. Então, o que a gente via o truque do que você quiser? Você pode estudar um futebol, então você quer fazer a sua base? Você tem que dizer quando você quer fazer um futebol, você quer que você tenha feito um futebol muito bom? Ah, mas fizemos um futebol. Depois de conversar com um futebol, O que é isso? Quando eles falavam que eles se conhecesse de qualquer tipo de coisa, eles se conhecem da mãe, e eles te falavam que eles se conhecem da mãe? Sim, eles falavam que ele não esquece que o pai não canse. O pai não canse nem babá. O pai dizia quando eles são rabos, mas não está ficando bem assim. Eu acho que a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso e não tem que fazer isso. A prote Mares ways do que eu falei Vou, ainda não beZIX A lei também Para você ouviu Para você Com oтироверж Para você Para você Como você ouviu Para nós Para você Para você Para você Para você Olha Para awakens Você consegue vir aqui e isso aqui. Eles poderiam vir aqui dentro dele, porque eles não são perfeitos. Eles não podem fazer isso. Eles não têm uma família, eles não são tão atendidos. Eles não têm uma família. 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 Ele nos fala, mas nós precisamos fazer isso. A vez que nos formos têm досparem, eles pensam que nos foram fechando a corrada. Eu falei, vamos lá, vamos lá, e comentários, vamos lá, vamos lá. Por isso, vamos lá! o mais o mais nosso povo na cidade Eu sinal Por favor, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? Para mim, a gente quer falar isso antes de você, porque você tem que ter uma coisa diferente, ela é muito forte. Isso é muito bom. Você também sabe que ela tem uma coisa diferente. Você tem que ter uma coisa diferente, e não dizer que ela era diferente? É! Uma das coisas só não era diferente. Você tem que ter uma coisa diferente. Por que você faz isso, eles зовут? Eles vão dizer que são as coisas... Eles vão dizer que é um fico. Eles não podem fazer coisas. Com relação a seus filhos antes... Por que você pode comer? Por que você pode comer? Eles vão dizer que é um fico grande! Ele vai dar uma coisa diferente de vocês. E eles vão dizer que eles vão dizer que estão batendo. Eles vão dizer que o papá... a água-sibí, a água-se, para resolver o chávão, mas eles vão ser, eles vão ter um quadro de você, eles vão ter mais um quadro de você. Eles vão ter humilde, eles vão ter uma mudança, eles vão ter humilde. Eles vão ter ação, vocês vão ter tempo. Porque eles vão tendo дела. Eles vão ter queater e conseguir cuidar de vocês. A duração, se vocês vão ter de casa para pagar os madara? Eles vão ter mais vendidos em uma pessoa, A gente tem que fazer isso. Eu quero falar com os outros para o papo. Até quando eu estou aqui no papo. Eu vou falar que eu estou aqui no richtig, Dr. Square and the Barista. Nós estamos aqui no papo, nós vamos tocar no papo de papo. Nós estamos aqui no chito, nós estamos aqui no rahores. Quando eu estou aqui atrás, o papo, você está aqui? Eu quero falar com vocês, mesmo que vocês estão lá dentro. O papo, nós vamos lá dentro. Nós estamos aqui que everyone estamos lá dentro. Nós temos aqui com uma coisa legais que estão passando aqui. Nossa senhora é muito legal. Mas você não pode colocar? Você deve ficar aqui. Você deveria se juntar com a gente que está fazendo. Você está sendo considerada numa consulta e dono hoje. A gente tem que fazer isso. Mas você tem que trabalhar com eles de novo prazer ou não. Então... Nós vemos hoje quando os irmãos recebem a gente, eles estão tão interessados. Nós temos isto de fazer com eles, e eles estão passando aqui. o que você gostou? Eu estou falando que eu tenho aima 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 ao 70 anos de tempo. Eu estou falando aqui e eu vou colocar aqui, e eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui em frente, eu vou colocar aqui em frente e aqui cheia. Eu vou colocar aqui em frente aqui, eu vou colocar aqui em frente, então péssemos que não podemos resolver. a 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 Obrigado.